A Prefeitura de Parnamirim continua trabalhando na pavimentação do município. As obras foram iniciadas em quatro importantes ruas de Bela Parnamirim. Rua da Paz, Rua Santa Luzia, Celso Freire de Paiva e Rua Pedro Barbosa. A pavimentação era uma reivindicação antiga dos moradores. Devido às péssimas condições de tráfego e aos problemas causados por poeira e lama, A iniciativa visa melhorar a circulação de veículos e pedestres, tornando o tráfego mais acessível e seguro. O trabalho não para. Prefeitura de Parnamirim.